Como não é só de rosa vive o homem, bora comigo pro Rio de Janeiro. Festa de Xangô na casa minha, Lurixá. É, meu povo, é babado, confusão e gritaria. A gente tem que ir pra lá pra ver, pra ir pra nossa casa de santo, pra nossa roça, né, como sempre. Aquela dancinha marota chegando na rodoviária pra vocês ali, dando close de Patrícia. Porque o Matheus é assim. Usando pra vocês um pouquinho da rodoviária aqui de São Paulo. O Matheus foi ali caçar uma coisa pra comer, mas, ó, já tava fechado, aquela situação toda. E, ó, crise alérgica, cansado, com sono, que a minha cabeça tá doendo tanto, gente. Tô com a cabeça tanto doendo. E aqui foi a gatinha lá, pra tentar ver alguma coisa pra comer. Porque a gente tá almoçando uns outros, e ele tá ali vendo alguma coisa pra comer. A gente vai tomar um susto, hein. Olha aí. A gente viu o preço, olha que absurdo. Não, não tem nada na promoção. Vamos embora. Já saímos aqui, já correndo. Porque a gente não almoçamos. Então a gente tá fugindo do Bob's. O que você achou dos preços? Um absurdo. Eles estão achando que é o quê? Que é só gringo aqui? Gringo nem anda de ônibus, minha filha. Não vem de rodoviária, não. Esqueceram o que a gente tá construindo. Ei, Matheus, tem quantos anos que a gente não come um hamburguinho? Deve ter uns quatro meses, né? Me enfia já uns 10 minutos. A gente não sabe o que é um hambúrguer, gente. Não sabe o que é um lanchinho. Menino, um Bob's, que vem um pão, um hambúrguer e metade de um alface. 40 reais. 40 reais. E eu me livre, gente. Eu já fico falando. Meu saco de cimento, meu saco de cimento. Não dá. 40 reais, menina. É um saco de cimento, mas metade de outro. Lembrando, gente, meu filho mandou o dinheiro da passagem pra eu viajar. Pra eu poder ir lá pro Rio de Janeiro. Mas ele não mandou o dinheiro do lanche. É. Isso aí. Então já é bom ela saber que ela tem que pagar o lanchinho da Amadá. Vem comigo, querida. Vem comigo. É só uma barraquinha pra gente comprar, ó. Comprar dois e isso daqui. 70 reais, né, filha? Tem sete aroubos pro lanchinho da mamãe. Lanchinho. Mãe, eu tô comendo. Dá dois copos, tá bom? Vou pedir dinheiro. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Bem alimentadas e bora subir pra rodoviária, pegar aquele ônibus, meu povo. Gente, nessa hora, a mulher queria ir me cobrar mais caro, acredita? Ela tem que pagar sete reais no embolho e queria ir me cobrar dezessete. Olha só. Eita, nois. Tá indo tudo, menino. Temos cada volante. Anda, 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 anda. Tem uma pipoca que eu comprei. Eu gosto de pipoca doce e vamos tentar achar o lugar pra descer, tentar achar o lugar pra a gente descer pra poder pegar esse ônibus, né, meu povo. Uma paradinha pra vocês dar o close no meu pé, gente. Ô, meu Deus do céu. Meu pé é todo sujo. Meu pé tá muito ruxo, gente. Gente, um dia é da caça, outro é do caça. E a escada rolante, gente, quebrada. Só desce, não sobe. Vai, Mucamba, escravinha. Uh! Deixa eu correr pra filmar a cara dela, cagando. Cansou, Flo? Você é gorda? Meu Deus, que voz é essa, gente? Como sempre aqui, o Matheus tentando me pembá, mas ele sabe que eu sou bonita, né, querida? Mostrando o meu pé aí pra vocês. Meu pé é russo, preto. Porque, gente, quem mora em obra sabe como é pra barra de confusão e gritaria, né? Conseguimos achar o portão de embarque da Flix. Pra quem vem de São Paulo, Rio de Janeiro, já sabe que os portões da Flix é esse daqui. Achei super ignorante o tratamento deles. Não recomendo, entendeu? Tá aqui, ó, meu pé, gente. Vou mostrar pra vocês com mais coisa, olha. É obra, gente. É obra, construção, entendeu? Tá ele ali, ó, conversando com o cara, brincando, na verdade. Tentando saber. Por que isso é saboroso? Olha isso tudo diferente, não loucura. E a confusão na entrada aqui é babado. É confusão e gritaria. Tô aqui julgando o Matheus com os olhos. Ó, passagem comprada. Você acredita que o Matheus comprou a passagem pra dar aterrada? Deixa eu ver comprar tudo de novo. É. O ônibus que a gente vai é esse. O ônibus da Flix é um ônibus verdinho. Tá bom? Entramos aqui subindo pro nosso assento. São os últimos. 47, 48. A gatinha já tá aqui sentada. Já sentou no meio lugar. Que eu que sento. Paradinha, ó, parada. Ó, paramos no grau. Tudo bonitinho. Tô esperando o ônibus sair. O ônibus demora horrores. O Matheus, como sempre, tá aqui querendo saber da vida dos outros, né? Mexendo na internet. Desembarcamos aqui no Rio de Janeiro. Já desembarcamos. Entendeu? O ônibus que a gente veio foi. Flix. Flix, muito obrigada. Viagem não foi tão legal. Demorou bastante. Duas horas de atraso. Mas conseguimos enxergar. Foco no meu perruso. Vamos saindo da rodoviária aqui. Novo Rio. Entendeu? Sentido Niterói. Que é a casa de mamãe em São Gonçalo. Mas a gente tem... Vou dar uma pausinha aqui com o Matheus. Ele quer cantar pra vocês. Fazendo a mala. Esse daqui é o salão onde o povo espera aqui no Rio de Janeiro pra poder ir. Estamos andando aqui, indo pra lá, indo no sentido saída, né? Que no caso é a parte da entrada. Que é pro lado, como a gente vai pra Niterói, é o outro lado. Então a gente teve que atravessar isso tudo aí pra poder ir. E o sono. Ai, gente. Olha que vista linda da ponte Rio Niterói. Ai, gente. Eu te falo pra vocês. É uma das melhores vistas pra mim do Rio de Janeiro. É pra quem atravessa essa ponte Rio Niterói que é babado. Ó, já estamos terminando de atravessar a ponte. Gente, chegamos aqui. É, acabamos de chegar aqui na casa da Bonita, da Diego. Olha os galos, olha as galinhas. Vários patos, vários bichos. Que aqui a casa do Diego é uma roça, gente. Eita, meu Deus do céu. Chegamos aqui, já vem vendo tudo. Os cachorros já vêm pra cima da gente. Eita, meu Deus do céu. Ó, olha os bichos, gente. Deixam muito like pra parte 2 se vocês querem ver um dia completo. Como eu fui lhe dizendo.